E outro dia, amigos me falaram daquela música, como é que é uma outra música de uma panela? Como é que é? Ah, comprei uma panela de pressão? Depois do intervalo. É. Imagina uma melancia, um pote de gelatina, uma cabeça careca e um grande cabelo. É o que o Silvio Santos vai aprontar com as moças do auditório. No supermercado, um cego fura a fila e toma uma surra. Na semana passada, o trem atrasou, mas desta vez o trem vai passar no meio da feira. Aguardem! Silvio Santos apronta uma daquelas com a atriz principal e o ator principal da novela Fascinação. Telecena Copa do Mundo. Ela agora está mais simples e por isso com muito mais chances para você ganhar. Assista e comprove! De frente com Gabi. Se você já ligue já, você já fica sabendo quem é meu entrevistado deste domingo. Walter Mercado, que é astrólogo, tarólogo, conselheiro espiritual, me recebeu na sua mansão linda em Miami e falou sobre a sua infância, muito doente, sobre o seu voto de castidade, futuro das religiões e também sobre dinheiro. De frente com Gabi, neste domingo. Logo depois, doutorpa tudo por dinheiro. Liga já! Comprei a panela de impressão. Traga o... Eu queria que o senhor divulgasse para mim. Ah, saiu? Já está vendendo? Não, em agosto. Está aqui, olha. Em agosto, só. Aqui, olha. Rodou o Fietê. Eu sou a Índia, sou filha da lua, sou filha do sol. Aí foi a dupla mais maluca do Brasil, acordando a minha querida. Um beijo para você e querida irmãzinha. Mara, maravilha. Vamos entregar chefe, Didi, da Telecena e nós vamos já já. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.